Fala meu lindo, minha linda No dia que eu saí de casa, irmão Meu Deus do céu Só Jesus Meu lindo, eu não sei o que você sente na sua casa Mas aqui há uma presença de Jesus maravilhosa É maravilhoso Eu quero que você entre nessa palavra Com uma palavra dúvida Sabe, nós temos o direito de duvidar de muita coisa Mas não de Deus Podemos duvidar das pessoas, das emoções, dos amigos, relacionamentos Mas o nunca dele Eu quero que você mergulhe comigo Você vai acontecer alguma coisa dentro de você Que vai fazer com que o teu milagre chegue Meu Deus, essa palavra é sobre milagre Eu quero que você diga comigo O meu milagre vai chegar E eu não vou duvidar Mas antes de entrar na mensagem Eu quero te pedir algo muito importante Ó, eu vou falar, eu tô até ficando sem graça de pedir já Mas como o povo tá me ajudando Então curte o vídeo Comenta, compartilha Manda nos grupos de WhatsApp Faz essa mensagem chegar mais longe Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho Toda segunda-feira, sem falhar, às sete horas da manhã Tem uma palavra de Deus pra você aqui Há cinco anos já Uau Vai fazer seis Fez seis Uau E tá chegando dez milhões Vamos pro vídeo então Aleluia Olha, eu quero Eu quero ler um negócio com você Que se eu só ler Bem entonadinho Com pontuação correta Com a vírgula certa Você não precisa nem de mensagem Dá pra acabar em dois minutos Essa palavra Quer ver? Ai, Jesus, eu te amo Evangelho de Jesus Conforme escreveu o Luquinha Diz o seguinte No capítulo 1, verso 11 Ai, meu Deus Irmão, eu, a Disney não tinha capacidade De inventar uma coisa dessa Porque é muito lindo Desculpa, eu tô empolgado E ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé À direita do altar do incenso E quando Zacarias o viu Ficou perturbado E o medo caiu sobre ele Uau Mas o anjo lhe disse Não tenha medo, Zacarias Porque a tua oração foi ouvida E a tua esposa Te dará um filho E tu o chamarás de João E te terás alegria E regozijo E muitos se alegrarão Com o nascimento do menino Porque ele será grande À vista do Senhor E ele não beberá vinho Nem bebida forte E ele será cheio do Espírito Santo Já desde o ventre da sua mãe Ai, lindo E converterá muito dos filhos de Israel Ao Senhor, seu Deus E irá adiante dele No Espírito e no poder de Elias Para converter os corações dos pais aos filhos E os desobedientes à prudência dos justos Tornar pronto um povo preparado para o Senhor Aí agora começa a descambar tudo E Zacarias disse ao anjo Como eu posso acreditar que isso é verdade? Porque eu sou velho E minha esposa avançada em idade E respondendo o anjo lhe disse Eu sou Gabriel Que permaneço na presença de Deus E sou enviado para falar-te E para mostrar-te Estas alegres notícias Mas você Ficará mudo E não poderá falar Até o dia Em que estas coisas se cumpram Porque tu não Crestes Nas minhas palavras Que se cumprirão Ao seu tempo E morreu É Shhh Irmão, você tem noção Que quem recebeu a palavra Não vai conseguir falar nada pra ninguém? Porque não creu E que ele só vai poder falar Quando o milagre estiver na frente dele E sabe que é interessante Porque Ele não está duvidando dele Aqui, ele está duvidando Do anjo Ele está dizendo, como que eu vou saber Se isso é verdade? Ele está dizendo, olha pra mim, eu sou velho Olha a minha esposa, uma senhora Como que pode? Tu acha que isso é possível? Aí o anjo fala pra ele É É E você vai viver Só que agora Você não vai falar Até que aconteça Vou continuar um pouquinho pra você ver um negócio É que está tão em seguidinho Que dá pra gente falar E no sexto mês O anjo Gabriel O anjo Gabriel foi enviado por Deus Ó, Deus falou comigo Que você vai engravidar Eu não sei se vai acontecer Mas ele disse que eu não vou mais falar Até o filho nascer Irmão A imaginação só faz sentido pra quem faz a mímica Pra mais ninguém, né? Agora Continuamos o texto O Senhor fez isso com Elisabeth Engravidou E escondeu-se por cinco meses Aí vem a história nova O outro capítulo 26 Diz No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré Para uma virgem Obrigado Eu vou ficar aqui Irmão Está acontecendo algo Está acontecendo algo Vem junto Vem junto Para uma virgem Disposada com um homem Cujo nome era José Ó, e quem eu estou falando? Da casa de Davi E o nome da virgem era Davi Vem se apagando Ó, meus irmãos católicos Eu sei que vocês amam Jesus Mas eu admiro o quanto vocês amam Maria Sabe A divindade é dele Jesus é o único caminho A verdade A vida E ninguém vai ao pai se não for por ele Mas seria Imbecil da nossa parte Tentar menosprezar a mãe do nosso Salvador Entre as mulheres que passaram na terra Sem dúvida Ela é a mais importante A graciada Vamos embora E o anjo se aproximou dela E disse Salve Tu que és muito favorecida O Senhor está contigo Bendita és tu Entre as mulheres E vendo ela Ficou com medo E pôs-se a pensar Que tipo de saudação seria essa E o anjo disse Não temas Maria Porque você achou graça Diante de Deus E o anjo disse Eis que em teu ventre Conceberás e dará luz A um filho E o nome dele será Jesus Irmão Eu não sei você Mas nessa parte do filme Eu estou assim Eu sei o que está por vir Eu sei o que vai acontecer Aí a filha continua dizendo E o seu ventre concebrado Ele será grande E será chamado filho do altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi Seu pai E ele reinará sobre a casa de Jacó Para sempre E o seu reino não terá fim Então Maria disse ao anjo Como vai isso acontecer Se eu não conheço homem nenhum Ela não confia nela Ela é uma menina Ela duvida mais dela Do que do anjo Porque em momento nenhum Ele está sendo questionado Ela Eu sou uma menina Irmão Eu vou te falar uma coisa Você pode E tem o direito De desconfiar De quem você quiser Você pode Desconfiar Do seu parceiro Do seu cônjuge Você pode Desconfiar Do teu chefe Você pode Desconfiar Dos teus relacionamentos Aliás Você pode Desconfiar De você Desconfie Do teu coração Desconfie De você Agora Você só Nunca vai poder Desconfiar De Deus Porque ele nunca Abriu o precedente Para que a gente Desconfiasse dele Irmão A Bíblia diz Que ele não é homem Para que ele não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Se ele disse Está falado E a palavra diz Que o senhor Vela para cumprir A sua palavra Ou seja Se ele prometeu Vai acontecer Se ele liberou Uma palavra Sobre a tua família No tempo certo Vai acontecer A restauração Vai chegar A salvação Vai bater A porta Da tua família A bênção O milagre O clamor Será respondido Em nome De Jesus Só por favor Não desconfia Dele Aleluia Aí a Maria Bom Eu preciso continuar Você sabe O que acontece Maria diz Ao final de tudo Pois então Eis aqui A tua serva Cumpra em mim A tua Vontade Eu vou Chama a atenção Para um detalhezinho Que Maria foi visitar Isabel Grávida de Jesus E quando ela chegou Na porta da casa E disse Ei No ventre Da mãe de João Aquele que prepararia O caminho do Senhor Foi cheio Do Espírito Santo Mas isso não é novo Isso Deus já havia falado Para Zacarias E ele Será cheio Do Espírito Santo Ainda no ventre Da mãe É porque ele não esquece De nada Nenhuma palavra dele Cai por terra Nada Lindo Eu vivo coisas hoje Que profetizaram Para mim Quando eu tinha Cinco anos de idade Eu estou aqui Pregando o evangelho Mas isso um dia Antes de se tornar A minha realidade Era uma palavra Profética sobre mim De pessoas que não me conheciam E diziam as mesmas histórias E contavam as mesmas coisas Mas sabe o que a gente Não observa É que há uma fala Do anjo Para Zacarias Que denota Uma postura dele Que foi esquecida O que o anjo Diz para ele É As tuas orações Foram atendidas Veja Ele orou Por aquilo Veja bem Ele orou Por aquilo Muito tempo E não aconteceu E ele parou De crer Você entende? Quando o anjo Vem até ele É o anjo Que precisa lembrar De uma oração Que ele fez Há muito tempo Porque ele não Lembra mais Eu tenho uma coisa linda Para te dizer O Deus que você serve Tem todas as tuas orações salvas E nada que você apresentou ao Senhor Foi esquecido Nenhuma oração feita por você Não foi ouvida pelo Senhor Ele ouviu Todas as tuas palavras Ele ouviu o seu choro Ele viu as tuas lágrimas Ele viu você no secreto De joelhos dobrados Pedindo socorro E o bom de tudo É que ele não só viu Como se inclinou para você E no tempo certo Tudo aquilo que você pedir No nome de Jesus Ou que pediu E até mesmo se esqueceu Ele não se esquecerá E cumprirá Todas as palavras Zacarias Zacarias esqueceu O Senhor não Zacarias Foi você que orou Foi você que pediu É louco imaginar que Existem orações antigas nossas Que ainda serão respondidas Existem coisas que eu apresentei Para o Senhor na minha adolescência Que ainda não foi respondida Mas não foi esquecida Eu quero que você entenda a diferença O fato de Deus não ter respondido A tua oração Não significa que Ele não tenha ouvido Ou sequer esquecido É que a gente não compreende Os tempos As estações E a perfeição do que o Deus faz O Deus de Israel Agora veja Ele não esquece Ele não esquece Ele diz a Zacarias O teu filho vai vir Ele vai ser grande Ele vai preparar o caminho do Senhor Ele profetiza todas as coisas Mas porque ele duvida Ele silencia Mas precisa de dar uma coisa boa Lindo Sabe o que é isso? Deus silenciou Não foi a esposa Foi Ele Eu vou melhorar Oh lindo Muito bom isso É profético Se você quiser receber Recebe Sabe o milagre De Deus que você aguarda Sabe a provisão do Senhor Que você tanto espera Sabe as orações E propósitos Que você fez E que ainda não foram atendidas Pois bem Existe gente que não acredita E que vai tentar fazer você Também não acreditar Mas eu tenho uma palavra De Deus pra você Estes Fique tranquilo Pois o Senhor Vai silenciar Oh Aleluia O Senhor vai tirar De perto de você Gente que atrapalha A tua comunhão com Ele O Senhor vai tirar De perto de você Gente que te afasta Da presença Dele O Senhor vai te tirar De grupos Que você se ficar Não vai viver O milagre que tanto espera O Senhor vai tirar De quem está perto E que te intoxica Que te atrapalha Que te atrasa E no nome de Jesus Com Ele escalados A tua fé Permanecerá de pé E o teu milagre Vai acontecer Em nome de Jesus Amém Ô Mac Eu vou cuidar de você Quando eu comecei a pregar Tem um amigo nosso Que é amigo teu Que é amigo meu Oi Quem te viu passar na prova E não te ajudou Ô Mac Você conhece gente Que não dava um ovo Pra você E aí você abriu Uma igreja linda Que é uma referência Em Goiânia E hoje quer ser teu amigo Você conhece Gente assim Não conhece Gente que não dava Uma moralzinha Pra você Aí Deus teve que levar Pra longe de você Mas agora Tá voltando Ele tá voltando Mil dizinho Com a rabinha Entre as pernas E dizendo Olha Não é que Deus fez mesmo Ele faz Não duvide dele Eu quero que você fale Pra quem tá pertinho Você vai fazer Não me atrapalha Eu tô crendo no milagre Dá uma ameaçadinha Se você falar O Senhor vai te calar Os nossos inimigos São envergonhados Os nossos inimigos Saem de retirada Porque quando nós Não desistimos Quando nós Não duvidamos O milagre chega Aleluia O milagre Chega E eu vou até melhorar Pode ter gente Que não crê Mas se tem uma palavra De Deus Sobre você Acontece Não Escute Só isso A Bíblia diz Que um dia Chegou O Joãozinho Nasceu O Joãozinho Nasceu E o pai E o pai Do Joãozinho Assim E nada Não falou nada E todos Sabiam Já o que Estava acontecendo Quando ele Leva o garoto Para circuncidar E acaba O procedimento A Bíblia diz Que a boca De Zacarias Destravou E ele começou A falar E a glorificar Ao Deus De Israel Agora A Bíblia diz Todos Que estavam Se alegraram Sobre maneira Porque sabiam O que estava Acontecendo Aleluia Lindo Vai chegar Quem não acreditou Vai ter que testemunhar Do favor do Senhor Quem disse Que não era Para você Que era maior Do que você Podia suportar Vão conseguir E ter que ver Esse é um negócio Pastor Eu Teve gente Que disse Que eu passaria A fome Por querer viver A vontade De Deus Sobre a minha vida Teve gente Que desligou O telefone Para não falar Comigo Tem gente Que passava E fingia Que não me via Mas quando Deus Fez o milagre Que prometera Mandou mensagem Dizendo que estava Com saudade Oh lindo Não é sobre vingar Isso não é nem bíblico É sobre ver O favor do Senhor É sobre ver Aquilo que o Salmo 23 diz O Senhor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deitar-me faz Em verdes pastos E as Tuas águas Tranquilas Me consolam Prepara uma mesa Na presença Dos meus inimigos Ai irmão Aqui É Quem não Quem não acreditou Quem duvidou Quem disse Que não era Que não ia dar Ver o filho no colo Ver o casamento Restaurado Ver o diagnóstico Vencido Ver o diagnóstico Rasgado Ver o favor De Deus De dizer Pois olha só Aconteceu Aleluia Teve outro menino Que nasceu também Conforme prometido Teve outro menino Que também Nasceu Conforme havia Ele prometido Numa manjedoura E o Senhor fez saber Aos reis magos Aos três Que foram encontrá-lo Pois havia Algo poderoso Sobre a terra Naquele dia Que não poderia Se ignorar O nosso Salvador Nasceu Aleluia E a Bíblia diz que Tudo o que o Senhor Havia prometido Aconteceu O nosso Salvador Realmente nos salvou E a nossa vida Nunca mais foi a mesma Isaías Capítulo de número 49 Versículo de número 15 Pode uma mulher Esquecer sua criança Que mama Que não teria Compaixão Do filho de seu útero Sim Elas podem esquecer Contudo Eu Não Esquecerei De você O Deus que você serve É um pai presente Eu vou dizer de novo Pra você entender O Deus que você serve É um pai É um pai presente Que sabe o que você sente Que sabe o que você precisa Que ouve Todas as suas orações E não esquece de nenhuma E que ao tempo E que ao tempo certo E perfeito Fará com que Toda a palavra Liberada do céu Sobre você Se torne a realidade Da sua história Portanto Meu lindo Duvide de tudo Só não duvide Do Deus Que pode fazer o milagre Oi Jesus O Senhor é maravilhoso Jesus Não precisamos voltar A pedir aquilo que o Senhor Nunca esqueceu O Senhor O Senhor não é um Deus Que tem amnésia O Senhor é um Deus Que guarda Que esconde Dos nossos inimigos Que nos livra Que nos protege Senhor E que cumpre Todos os Teus planos Jesus Eis aqui Os Teus meninos Teus meninas Cumprem em nós Segundo a Tua palavra Jesus Eu quero viver Tudo O que o Senhor Tem pra mim Vírgula Por vírgula Ponto Por ponto Parágrafo Por parágrafo Página Por página Tudo 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 Senhor Que o Senhor Tem pra mim Eu não vou duvidar Mesmo que pareça Grande demais Mesmo que pareça Totalmente incompatível Eu vou crer Diga Eu vou Crer Em nome de Jesus Amém